Fala galera, tudo beleza? Nesse vídeo de hoje aqui nós vamos comemorar finalmente os mil inscritos do canal Diacrônico aqui no YouTube. E pra fazer essa comemoração nós vamos responder algumas perguntas que nos foram enviadas pelo nosso perfil lá no Instagram, diacronico.insta. Bora lá então comemorar esses mil inscritos, que na verdade já são mais de mil, viu? Agora são mil cento e cinquenta, a gente demorou um pouquinho pra gravar o vídeo. Mas as perguntas foram enviadas pra gente aí há dois meses atrás mais ou menos. Eu acabei perdendo o nome aqui de algumas pessoas, então me desculpem gente. Primeira pergunta, de onde veio a inspiração, anseio, ideia de criar o Diacrônico? Tudo começou com o blog Tempos Safados. Um blog que não tinha tanta sacanagem assim como vocês podem pensar pelo título. Era um blog que eu escrevia lá na época da graduação a respeito de historiografia e de outros temas. E eu acabei pegando uma época dos blogs que eles já estavam em decadência. E aliás, eu acredito que eu sempre chego atrasado nas coisas, né? Deu pra sentir um gostinho. Comecei também a gravar vídeos aqui no YouTube numa época bastante complicada, difícil pra quem produz esse tipo de vídeo. Ou seja, vídeos aí com uma duração um pouco mais longa, abordando temas ligados à história, filosofia, sociologia, ciências humanas. Com um grauzinho de densidade e também com uma pegada mais crítica. Paz, esse vídeo vai ser difícil. Achei que ia ser fácil falar sobre isso, mas não tá sendo fácil não, viu? Tá complicado. Eu parei de escrever no blog por falta de tempo. Mas também porque o gás acabou. O meu gás. E os textos do blog, eles foram ganhando uma certa densidade que se desvirtuava da proposta original. E eu até que chego a contar isso no último texto inédito do blog postado em 2016, se eu não me engano. E antes mesmo disso, lá por volta de 2015, já tinha essa vontade de gravar vídeos. Porque apesar de eu nunca ter estudado essa área, eu gostava bastante dos teatros na época da escola. E aliás, eu acho inclusive que a profissão de professor e a sala de aula tem uma certa dinâmica teatral. Pensa bem. Eu tô morrendo de dor de cabeça, né? Daí eu passo esse aparelho aqui, ó. Apagador. Só que embora eu tivesse essa vontade, me faltava aí a coragem de meter a cara na tela. Passar essa vergonha aí no crédito ou no débito. Porque uma coisa é você fazer uma gracinha sem graça ali presencialmente. Ou seja, aquilo lá o pessoal vai esquecer. Outra coisa é quando você grava isso, coloca na internet, pode ser reproduzido inúmeras vezes. Ou não ser reproduzido nunca, né? Que também é um problema. Além disso, também me faltava equipamento. E foi quando aí eu consegui trocar meu celular, eu comecei a gravar vídeos para o Instagram. Vídeos mais curtos. E ali, talvez, foi um primeiro ensaio em 2018. Depois eu comprei um notebook melhorzinho, que era possível agora rodar um programa de edição. E um ou dois meses depois de eu pegar esse notebook nas mãos, veio a pandemia. Ou seja, estavam criadas as condições materiais para a minha versão youtuber. Bah, eu não nasci um burro, um garuchão. E o anseio, tanto do blog como desse canal aqui, é justamente essa necessidade que me parece muito gente, de compartilhamento de conteúdo de humanidades com abordagem crítica. Eu posso dizer que antes de 2018 havia poucos canais fazendo esse trabalho. Já tinha, sim, muitos canais aí de videoaulas, mas sem essa pegada da crítica. Enquanto isso, o grupinho do conteúdo raso, superficial, sem perspectiva crítica e pior ainda, com boas doses de desinformação e de negacionismo, nadava de braçadas no YouTube. E ainda nada porque, querendo ou não, o algoritmo os favorece. Mas agora tem mais disputa. E eu sempre repito que a ideia é alimentar um ecossistema de veículos de formação crítica, histórica, filosófica, etc. Próxima pergunta. Qual o vídeo que mais curtiu fazer? Olha, difícil escolher um, porque por mais que eu possa ter aí os meus gostos, não necessariamente eles vão estar ligados à repercussão, ou seja, o número de pessoas que assistem, que gostam desses vídeos. Mas eu vou escolher alguns aqui. O vídeo que eu mais me diverti fazendo foi aquele sobre as eleições nos Estados Unidos. É um vídeo muito genuíno, porque de fato eu não compreendia como funcionava as eleições para presidente naquela bagaça de país. E aí eu tive que estudar, tive que aprender para poder ensinar, para poder fazer o vídeo. E ele foi feito com um estilo um pouco diferente da maioria dos vídeos aqui no Dia Crônico, que possuem mais referências acadêmicas, enfim. Aquele vídeo é um vídeo mais solto, né? Mais a linguagem no YouTube. E apesar disso, embora ele tenha circulado bastante no Instagram, aqui no YouTube mesmo ele teve poucas visualizações. Eu acho que normal, porque era um assunto da semana. Correto? Proporcional, né? Não, 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 não. É um devaneio. É um sonho de uma noite de verão. Outro vídeo que eu gosto bastante, que também não teve muitas visualizações aqui, é aquele sobre os bandeirantes. Eu gosto dele, sobretudo, pelo aquele teor crítico e complexo também, que é esse tema. Homenagens feitas a bandeirantes em São Paulo. Gostei muito também de fazer aquele mini-doc junto com a Narita sobre o Vale do Ribeira. Um vídeo que ficou bem legal, bonito, né? Aqui, na Comunidade Areia Branca, além de compartilhar saberes, quase todos os membros compartilham também laços sanguíneos. E o vídeo de recomendação das obras sobre a ditadura militar, que eu consegui reunir aí vários colegas, professores de história, eu também gosto bastante daquele vídeo. E esse sim está entre os dez mais vistos do canal. E aí, pessoal do canal Diacrônico, o livro que eu vim de cá é o Brasil Nunca Mais, organizado por Dom Evaristo Arnes, né? Próxima pergunta, qual sua época da história favorita? Eu gosto, sinceramente, de idade contemporânea, assim como a maioria, da Revolução Francesa para cá. Tanto para a história geral, como para a história do Brasil. Acho que quanto mais o tema for próximo do presente, mais interessante ele se torna para mim. Quer dizer, eu não sou aqueles professores de história ficcionados com o passado, com o patrimônio, com o mofo, com coisa velha, antiga, caindo nos pedaços. Não tem muito essa fetiche não, viu, gente? Um palácio que caía aos pedaços. O passado, para mim, ele precisa ser constantemente atualizado. Quer dizer, eu acho que o meu diacronismo tem uma certa dose aí de anacronismo. Próxima pergunta, qual foi a coisa mais surpreendente que aconteceu com você na sala de aula? Nossa, já teve cada coisa. Mas tem um evento que é realmente um divisor de águas aí na minha experiência como professor. Essa é uma história tragicômica, que eu até já contei nas redes sociais de forma escrita. Mas como não aconteceu nada tão surpreendente quanto isso, eu acho difícil de acontecer. Eu vou contar essa história aqui. Eu não sei se vocês sabem, mas antes de eu virar professor do IEF, essa Disney World para professores da educação pública básica, eu passei por alguns lugares bem mais hardcore, como, por exemplo, na cadeia. Não, gente, eu não fui preso na cadeia não, tá? Eu tava dando aula dentro da cadeia. E foi lá que rolou essa história. Estava eu, com o meu jalequinho branco, trancado junto com os alunos presos, numa sala de aula, ou seria uma cela de aula, Foucault? Bem, lá funcionava o EJA, ensino para jovens e adultos, e a gente tava ali no começo da matéria, uma aula sobre primeiras civilizações. E na época eu tava bem empolgado, porque era uma das minhas primeiras semanas como professor da cadeia. Só que tinha um probleminha. Os agentes penitenciários e alguns dos presos recrutados estavam fazendo uma limpeza, uma lavagem geral na cadeia nessa semana. E água pra tudo quanto é lado, e sabão, e criolina. Vocês sabem o que é criolina, né? É um desinfetante fortíssimo, né? Um matador de germes e que tem um cheiro terrível. Eu passei mal aí, é que eu falei pra ele, chama a polícia, chama a polícia. Lá pelas tantas, no meio de uma explicação, entra o Mickey Mouse dentro da sala. Daí já viu, né? Já era a aula. Como que você vai competir a atenção com uma rapazã daquele tamanho? Era nem possível. Aluno subindo em cima de carteira porque tava com medo do rato, e outros correndo atrás desse rato, e eu só ali, né, sem saber o que fazer. Até que finalmente conseguiram cantoar esse rato, prenderam ele com o pé, e colocaram a perna da cadeira em cima do rato. Nisso vem um aluno do fundo da sala, dizendo, não matem ele, não matem ele, deixa que eu mato. Faz tempo que eu não mato ninguém. Faz tempo que eu não mato ninguém. Todos na sala riram efusivamente. É claro que eu ri também, né? Só que de desespero. E aí nunca mais eu voltei naquela cadeia. Mentira, continuei trabalhando por quase dois anos lá. Psicopatia, loucura? Talvez. Qual matéria do primeiro ano você mais gosta de falar sobre? Olha, em relação às matérias de história do primeiro ano, porque sim, eu dou aula de sociologia também, mas em relação às matérias de história, elas são o osso duro de ruer, que é a história antes da escrita, ou antigamente chamava-se de pré-história, idade antiga, idade média, e o comecinho da idade moderna. São períodos aí mais distantes, mais recuados, difíceis de se abordar, porque não tem uma certa proximidade com a realidade do aluno. Então, assim, particularmente eu gosto muito de ler sobre o Império Romano, mas não necessariamente eu gosto de falar sobre isso, dar aula sobre isso. Os assuntos do início do ano, por incrível que pareça, são os que eu mais gosto, que são a respeito sobre o que é história e também sobre o surgimento da humanidade. No primeiro caso, dá para você abordar um pouquinho de teoria da história, e no segundo caso, a gente traz ali alguns elementos também da biologia e da física, como aí a teoria evolutiva e o surgimento do planeta. Só fomos capazes de separar o que é planeta do que é estrela há algumas décadas, mas já sabemos que há muitos planetas. Mas, em geral, os estudantes, ao mesmo tempo que se encantam, eles também ficam perdidinhos. Digamos que esse é meu trote do ensino médio. Vamos lá para a próxima pergunta. Não é pergunta, mas conta a história engraçada do ensino médio. O que foi, gente? Como assim? Vocês estão achando que eu sou humorista? Eu sou comediante? Eu sou palhaço? Pareço um palhaço para vocês? Sou eu, amestado! Quem me mandou essa pergunta foi a Vanessa Perinazo, uma colega da época do ensino médio, quando eu era estudante. Então, por isso, eu vou contar duas histórias. Uma da época em que eu era estudante e outra de quando já era professor. Nenhuma das duas histórias são, acho, engraçadas, mas são curiosas, peculiares. E todas elas são a respeito de cola. Aos meus alunos, não escutem isso, viu, gente? Tapa os ouvidos. Pula essa parte. Na época do meu ensino médio, eu fui de um estudante que não levava muito bem as coisas a sério, os estudos, sentava no fundão da sala com o meu grupinho, preocupavam muito mais em me divertir e com a bagunça do que com o estudar de fato. Ela se viu! Odeira! Me dá foda! Para com essa porra aí, meu irmão! Até o estudante, a partir do segundo ano, que sentava na frente e tirava as melhores notas da sala. Mesmo em exatas, viu? Eu até já fiz um gráfico. Felicidade inteligente. Só que essa mudança me colocou numa condição um pouco ambígua. Porque mesmo que eu não precisasse, eu criava estratégias para poder colar. E uma das mais ousadas que eu lembro, numa prova de inglês, que definitivamente eu não precisava colar, era tranquilo o inglês do ensino médio, foi ter feito um cartaz de cartolina com várias colas ali e pregado em cima do quadro. Inteligência pura. Onde a professora supostamente não viria na hora de aplicar a prova. E foi mais ou menos isso que aconteceu mesmo. A professora entrou, entregou as provas, e a galera lá colando loucamente com aquele cartaz que eu tinha feito. E tudo, aparentemente, correu bem. Eu não lembro exatamente se a professora identificou isso na metade da aplicação da prova, ou se já tinha acabado essa prova e algum fofoqueiro, algum X9, dedo duro, que sempre tem nas escolas, foi lá contar para a diretora, foi lá contar para a professora que tinha essa cola enorme em cima do quadro e ela não percebeu. Resultado. Todo mundo tomou a advertência e a nota foi zerada. Até mesmo o fofoqueiro se ferrou. Se fodeu. Mas vamos para outra história de quando eu era professor. Aqui, eu estava dando aula no IFTM lá no campus Uberaba. Eu elaborei uma prova de marca X e alterei a ordem das questões. Só que eu não avisei para a turma, não falei para ninguém, que tinha quatro versões da prova que eram diferentes. E tinha um aluno meu lá na época que era tipo latino, cantor, sabe? Copiava tudo, até os erros ele copiava. Era esquisito. E nesse dia, eu deixei ele colar bastante, né? Colar da coleguinha, que era a inteligentona da sala lá. Colo, deixa, vai, vai. E aí depois, nossa, vocês tinham que ver a cara desse sujeito no dia que eu fui corrigir a prova e avisei para a galera que a ordem das alternativas estava invertida em quatro provas distintas. Foi impagável a cara do sujeito. Então, o que eu sempre falo para os meus alunos é que é colar? Cola, mas não seja pego. Última pergunta. Conte sua trajetória para nos inspirar, mesmo que eu saiba que você vai negar ser referência. Que referência, gente? Para com isso. Quem mandou essa mensagem foi a Marcela, colega de graduação. Marcela, não é falsa modéstia, mas é senso de realidade mesmo. É claro, óbvio, o lulante, que eu não sou referência para ninguém. É claro que se for pensar aí dos meus amigos, colegas da época e da infância, que eu era apenas um catarrentinho, podemos dizer que alguns deles entraram em caminhos muito tortuosos e difíceis da vida. Alguns deles se tornaram dependentes químicos, outros entraram no mundo do crime, outros viraram pastor. E é a mesma coisa, né? Eu não estou suportando mais... Mas uma boa parte está vivo, gordo e feliz. Que é o que importa. Minha trajetória coincide com milhares de brasileiros contemporâneos meus. Morava em bairro periférico boa parte da vida, estudava numa escola pública de baixa qualidade, sequer sabia o que era vestibular no terceiro ano. Ainda assim fui o primeiro da família a se formar em uma universidade. E tive que mudar de cidade para poder estudar. Na época da graduação, fui trabalhador, braçal, mal remunerado. Só assim eu conseguia pagar as minhas contas, já que a minha mãe não tinha condições. E aí eu entendi na pele a dinâmica do capitalismo, então não preciso ler isso em livro nenhum. Eu vivi na minha própria experiência. Trabalhei em escolas periféricas, da zona rural e da cadeia. A escola pública mais perto daqui fica há quanto tempo, Charlinho? Há uns 1.200 quilômetros, né? Depois finalmente consegui uma bolsa de mestrado e pude me dedicar integralmente aos estudos. Após o mestrado, enfrentei o desemprego. O desemprego me empurrou a buscar trabalho em outra cidade. E assim eu cheguei no IEF como professor substituto. Prestei um concurso público e me tornei professor efetivo do IEF Amapá. Lá ia eu, mais de 3, 4 mil quilômetros de distância de casa, trabalhar no Amapá, enfrentar aí problemas, tanto da cultura institucional, como também de falta de estrutura da cidade em que eu trabalhava, até que consegui finalmente a transferência de volta para a minha terra. Pode parecer que eu andei muito, né? Descarreguei caminhão, dei aula na cadeia, dei aula na zona rural, dei aula no extremo norte do país, mas isso é só o começo da caminhada de um professor aqui brasileiro. Com certeza no trajeto conheci pessoas maravilhosas em todos os lugares e sem elas dificilmente eu teria conseguido nem ao menos sair do lugar. Tem algumas outras mensagens que não são perguntas, parabenizando pelo projeto, pelo trabalho, dando congratulações. E aí eu aproveito aqui também para agradecer ao Fernando, ao Dave, à Cris, que vira e mexe eles estão aqui nesse projeto que é coletivo no canal, ajudando a gente a tocar essa bagaça. E claro, agradeço também a todos os amigos e colegas que concederam entrevista ou mandaram vídeos para o canal. Isso com certeza contribui muito com o trabalho aqui. E um obrigado especial a todos vocês que seguem, que compartilham, que comentam o nosso conteúdo. Enquanto vocês existirem, haverá sentido da gente continuar. É isso, gente. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.